As autoridades iranianas anunciaram nesta segunda-feira 117 mortes pela covid-19, o que eleva o balanço total de óbitos para 2.757. De acordo com autoridades de saúde, foram registrados somente nas últimas 24 horas 3.186 novos contágios. No total, o Irã tem 41.495 casos oficialmente diagnosticados. Na Argentina, o isolamento social obrigatório vai ser ampliado até 12 de abril. O governo considera que a medida cumpre o objetivo de atenuar a propagação do novo coronavírus, que desde o início de março deixou 820 infectados e provocou 20 mortes no país. É um longo caminho que vamos ter de enfrentar. É uma guerra contra um exército invisível que ataca locais onde nós menos esperamos. Tenho certeza de que a quarentena faz muito sentido. Também tenho certeza de que se mantivermos o confinamento, os resultados vão ser muito favoráveis. Ainda nesta segunda, Moscou iniciou o primeiro dia de confinamento por tempo indeterminado e o restante da Rússia se prepara para seguir os mesmos passos. Os moradores de Moscou são autorizados a sair de casa apenas por emergência médica. para seguir até o trabalho em caso de necessidade ao supermercado ou à farmácia.